E aí galera, beleza? Aproveitar hoje um dia mais bonito do que ontem, mostrar um carro por fora um pouco, porque tá meio sujo, né? Porque ontem a gente pegou chuva, mas como eu disse ele é vermelho, né? O dono pintou todas as partes prateadas de preto, então a parte maçaneta tá preta, que era prateada, todos os emblemas também preto, tá? Emblema dianteiro também preto, ele colocou esse lipe, que é um lipe universal, né? Ficou bem legal o clássico agressivo, ele colocou também esses winglets laterais, né? Ele queria trocar e colocar um completo assim, mas não achou, até tô vendo se eu acho pra ele, colocou também o traseiro lateral, e por fim também aqui as ponteirinhas da Krapovic, que ele tinha comprado o carro já com umas ponteiras grandes, ele achou muito grande, colocou essas aqui. emblemas também de traseiro, o Zil 370Z preto, né? E o carro assim, é muito agressivo, muito agressivo mesmo. É o único vermelho do estado, né? Ele pegou esse carro de fora e assim, acertou ele todinho, ele tá com um pneu novo, tanto na frente quanto atrás. Ah, outra coisa, ele colocou 370Z escrito aqui na pinça, ao invés de ser só Z. E assim, não tem muita coisa pra falar desse carro não. Vou parar agora aqui e entrar nele, pra mostrar um pouco do interior. Não sei se todos os 370Z são assim, tá? Eu tô a falar desse aqui. Ele tem esse revestimento aqui, eu acho que é Alcântara, não sei. É um revestimento muito gostoso ao toque, né? Sistema de som Bose, que é absurdo. Os bancos, são os bancos estilo concha, né? Com encosto de cabeça integrado, só que ele mexe, né? Bem integrado, então, né? Mas com dois materiais, o couro na lateral e o tecido no meio. Esse aqui é o câmbio automático, né? Tem a versão manual dele, só que é muito difícil achar, ainda mais o conversível. Então, câmbiozinho de 7 marchas, conversor de torque. Os pedal shifts, eles ficam na coluna, tá? Não é... não fica no volante, então é bom que você pode mexer o volante e sempre tá no mesmo lugar. Tudo em milha, carro importação independente, né? Veio dos Estados Unidos. Ele tem essas funções aqui que não servem aqui no Brasil, eu acho, tá? Isso aqui é controle remoto de prédio, né? De portão. Você consegue parear o seu controle com aqui, você só aperta, tipo, pra primeiro, segundo, terceiro função. Esse carro, ele não veio com essa multimídia, ele colocou por fora, mas é feita pro carro, uma multimídia muito boa, rápida, intuitiva. Aqui é um porta-objeto, né? Eu coloquei o cabo aqui que tem esse cabinho USB, coloquei pra carregar o celular, mas ele fica fechado de um bonitinho. Tudo couro, isso aqui. Isso é uma pegada legal do carro, né? O revestimento é muito bom. Aqui é plástico duro e aqui é tudo macio, né? Os reloginhos aqui vão mostrar temperatura de régua de enrefecimento, voltagem da bateria e, por fim, ali é o relógio do carro. A iluminação interna é tudo LED, né? Ele tem... não tem... não tem também a iluminação no espelho de cortesia. Teria o lodo preto, é bem legal o carro. O sistema de som dele é impressionante, né? Talvez pela cabine ser pequena também, aumenta, amplifica essa questão do som ser bom. E eu acho que tem um subwoofer aqui atrás, só que eu não tô achando, mas tenho certeza que você sente a batida aqui pelas costas. Tem o porta-luvas ali embaixo, não é um porta-luvas muito grande. Todos os ajustes de pra frente e pra trás do banco e da inclinação do assento são feitos aqui, esses ajustes aqui são do assento em si pra fazer esse movimento, subir só a parte de trás, subir só a parte da frente, descer, esse tipo de coisa. Aqui, essa... a boate-porta ele comprou uma nova já pra trocar também. Soleira, Z, né? E é isso, não tem muita coisa pra falar também não. Esse carro, ele tem esse botão aqui que é o do controle de tração, que ele desliga, só que mesmo desligando aqui, se você forçar o carro, ele vai acionar o controle de estabilidade, tá? Eu testei. Aproveitei e tava molhado, fui ver se ele realmente ficava assinado ou ele cortava. E aqui, se você quiser colocar a chave, né? Ele não tem necessidade de colocar a chave, mas se você quiser, pode colocar lá. Ele tem três níveis do botão aqui. Você aperta uma vez só, ele destrava o volante, dá energia. Se você apertar mais uma vez, ele vai pra... Assim, vou ligar o carro, se você pisar no freio, apertar mais uma vez, aí ele liga o carro. Tá? Não tem muito o que falar. O carro é muito bom. O carro é muito bom mesmo. Ele só tá vendendo esse carro, nem anunciou o carro. Ele só tá vendendo esse carro pra pegar outro carro. Vamos dizer assim, que é um valor maior, tal, não sei o que. Ele falou, é, eu teria que vender esse carro. Só por isso. Porque o carro é muito bom. O cinto dele fica na coluna, como se fosse, né? Só que a parte mais embaixo. Os airbags laterais, eu ainda acho que são aqui. Eu acho que é aqui, porque tem o emblema ali, SRS Airbag, na porta, mas eu acho que é no banco. E tem airbags na frente, né? Os dois à frente. Lateral do banco. E se duvidar, aquilo ali é de cortina, tá? Talvez eu de cortina que ele sobe aqui. Bom, mas vamos ver aqui. Abaixar a capota, vocês? É só apertar no freio. Não precisa apertar o freio, mas aperta e segura aqui. O botão, ele vai abaixar a capota. Então, todo o sistema ali. Ele vai fazer um pi e a gente pode parar. Fez o pi e parou. Então, assim, abaixa a capota. Isso aqui, ele é retrai, né? Pra fora, igual vocês viram. A capota entra aqui e fecha. Ele tem um adesivo aqui. Que, se não me falha a memória, quando ele fecha a parte da capota aqui, ele dá um vácuo, tá? Pra realmente dar essa parte de vedação do carro, né? Pra não ter nenhuma infiltração. Então, eu tenho esse adesivo que tá aqui, que tá até um pouco craquelado. Mas é um carro de 2011, se eu não me engano. Então, tem 35 mil rodados o carro. Um carro muito novo. Rodou 3 mil quilômetros por ano, se eu tirar a média. E, assim, não tem muito mais o que falar, não. O carro é muito legal, né? Discão de freio. Ele tá com espaçador. O pneu tá com 285 atrás, se eu não me engano. É 285 atrás, isso aqui é uma loucura. Então, assim, é um carro muito legal. Não sei se quando esse vídeo sair, esse carro ainda vai ser dele. Ou já vai ter vendido. Em que eu tô correndo atrás disso aí. Mas, se tiver interesse, entra em contato comigo lá no Instagram. Entra em contato, pode ser também pelo YouTube. O que for, manda mensagem pra mim. Vai que esse carro ainda tá disponível. Se você tá interessado, o carro é muito novo. A única questão que tem que fazer é trocar um sensor do airbag. Que é 70 dólares o sensor. Então, nada de outro mundo. É um carro muito resistente, muito robusto. E que é muito barato de manter. Revisão aí que eu falei no outro vídeo. De 300 reais. Então, sem muitas dificuldades, vamos dizer assim. De manter um carro desse. Só não sei se é muito seguro. Mas é um carro muito legal. Muito mítico, lendário aí. De joguinho. Desde a época de Need for Speed da vida. 350, passou por 370. E essa é uma versão conversível ainda. É um puta carro. Um puta carro mesmo. E essa coisa chama mais atenção ainda. É isso aí, galerinha. Tô voltando aqui. Acabou que eu mostrei o carro pra um segundo interessado aqui nesse meio tempo. Nem gravei nada. Lavei o carro também. Então, ele tá limpinho. Foi até bom pra mostrar o carro. E tô voltando pra casa. Mas, assim, vou ficar mais um dia com o carro. Não era esperado eu ficar mais um dia com ele. O único ponto negativo desse carro até agora pra mim. Retrovisor. Ao meu ver, esses retrovisores te enganam demais. Esse carro tem um ponto cego filho de uma égua. Fica desse... Nossa! Só andando no carro pra entender. O ponto cego sinistro do lado direito. E aqui, se você não colocar bem pra fora o retrovisor, também tem um ponto cego muito grande. Atirando isso, o carro é muito bom. Ele não pega pra entrar na minha garagem. E sendo que o GTI pega. Então, assim, é muito cômico até isso. Mas, vamos ver se vai dar negócio. Nossa, esse carro é muito legal. Muito legal. Não vou pegar o negócio ali não. Porque vou dar um rolezinho ali com ele. Passar devagarinho, ouvindo o ronco. O carro é muito confortável. Vixe! O carro é muito bom. Muito bom. De verdade. É um carro muito específico. Ele tá valorizando toda hora. Então, deixa eu passar aqui de amigo meu esse negócio. É um carro que tá valorizando. Então, assim, como um carro desse, 2011, 2010, 2011, 2008 desses carros. Daqui a pouco não paga mais documento. E isso atende a crescer o valor do carro. Mas é isso aí, então, galera. Valeu demais. Mostrar o carro por fora. Ontem teve videozinho andando nele. Um rolezinho de noite. Espero que você tenha gostado. Então... Ó a motinha. É assim o RR. Se gostaram do vídeo, então, deixe aquele like. Maroto. Se inscreveram, se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram também. Dá aquela moral. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho